O que é ciência? Ela, na verdade, ela pode ser identificada pelo método, na verdade é um conjunto de conhecimentos, ou é uma metodologia de chegar-se ao conhecimento. E qual é que é, mais ou menos, como é que está estruturada a metodologia que a ciência chega ao conhecimento? Quer dizer, há um chamado, o círculo tradicional do método científico, quer dizer, você primeiro identifica um problema na sociedade, identifica um fenômeno, seja natural, seja social, seja espiritual, seja cultural, seja de que forma for. Por exemplo, identificando um problema ou uma lacuna de conhecimento, você formulou uma hipótese, quer dizer, você parte de um princípio, de uma primeira aproximação do que é que deve ser a explicação para aquele fenômeno desconhecido. Depois disso vai-se a questão da verificação. É verdade que esta ação da verificação é um pouco discutível porque nem todas as ciências têm exatamente a mesma nuance. Por exemplo, as ciências experimentais, é possível a verificação ser feita num laboratório, ser feito um teste, ser feito um ensaio, mas as ciências humanas, as ciências sociais, que não são exatamente a mesma. Mas de uma forma geral, faz-se a verificação e da verificação, tu conjugas, confrontas a hipótese que tinhas formulado e com aquilo que faz escolher na observação. E aí formulas uma conclusão e dessa conclusão depois se comunica o que é a nova abordagem. Atenção, que também é sempre uma abordagem provisória, porque há de surgir naturalmente depois de um tempo uma nova interrogação que vai obrigar a este ciclo. Portanto, é um ciclo, em termos simples, de busca de conhecimento em que envolve sempre a observação, que envolve sempre uma conclusão e que ciclicamente se renova. A religião, em termos sintéticos, é um conjunto de princípios, um conjunto de práticas, até podemos dizer também um conjunto de doutrinas, que formam um determinado corpo e que interligam com o sobrenatural, que nos interligam com o espiritual, que nos interligam com o campo da transcendência. Portanto, penso que em linhas gerais, podemos dizer assim, não são definições tanques, como se sabe, não há consciência, mas eu penso que em termos gerais é mais ou menos.